Hoje também começa, na verdade, o vencimento da terceira parcela do IPVA aqui no nosso estado de Minas Gerais. É como nas etapas anteriores, Paulo, o pagamento pode ser feito diretamente nos caixas ou terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores. Além das casas lotéricas, também está disponível a opção de pagamento via PIX, cujo acesso deve ser feito exclusivamente pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda. Bem, então, atenção você motorista aí, você que possui um veículo para as datas, né, para o vencimento, então, dessa terceira parcela do IPVA. Quem tem placa final 1 e 2, o vencimento da terceira parcela é hoje, dia 15 de maio. Final de veículos com final de placa 3 e 4, o vencimento é amanhã, dia 16. Já veículos com placas terminadas em 5 e 6, o vencimento será no dia 17 de maio. Final de placa 7 e 8, o vencimento será no dia 18. Já na sexta-feira, dia 19 de maio, vence a terceira parcela dos veículos com final de placa 9 e 0. É importante também, Ivan, lembrar de um alerta de golpe que está tendo em relação ao IPVA, né? Ah, pois é, Paulo, o governo de Minas, ele emitiu um alerta de que criminosos estão criando sites falsos, imitando o layout da página oficial com o objetivo de aplicar golpes, utilizando principalmente aí o Pix, a forma de pagamento aí. Por isso, reitera que para emitir o documento de arrecadação estadual ou fazer o pagamento via Pix, o contribuinte não deve acessar esses sites sugeridos nos navegadores de busca, nem links enviados aí por terceiros, por aplicativos de mensagens, como aí no WhatsApp ou e-mail também, Paulo. A forma de acesso mais seguro é digitar o endereço do site oficial e observar se o destinatário do pagamento é o estado de Minas Gerais. Está aí, é sempre muito importante, não só do IPVA, né? A gente está falando desse golpe do IPVA por causa que está tendo aí essa questão de imitar layout. Porém, essas imitações de layouts de sites, elas acontecem em todos os, a maioria dos grandes portais aí de compras, né? Lojas, grandes lojas varejistas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, enfim, etc. Muitos bandidos, muitos criminosos imitam esse layout, fazem propagandas aí nas redes sociais e colocam lá preços muito chamativos, eletrodomésticos principalmente, com preços muito baratos. Isso atrai as pessoas, elas clicam lá, fazem todo o processo de compra como se estivesse num site normal e acabam aí sendo vítimas de fraudes, de criminosos. Então é importante a gente dar esse alerta, a gente falou do IPVA por causa do vencimento do início, né? Da escala de vencimento da terceira parcela, que é hoje, mas também vale aí o reforço para o pessoal ficar atento em todos os outros golpes que acontecem. É isso mesmo, muito importante olhar lá o site, prestar atenção que é diferente, né Paulo? Com certeza. Com certeza.